Boa tarde, Lórias. Tudo bem contigo? Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Muito obrigado aqui pela participação. Conta pra gente como é que foi essa operação que resultou nessas apreensões. Lórias, mais um fim de semana de serviço extremo, como tem sido todos os outros. Final de semana bastante cansativo, mas produtivo, graças a Deus. E esses agentes do Grupo Amédio de Romulo, que tem trabalhado sem descanso, para trazer mais sossego e paz à sociedade. Esse rapaz aí de 41 anos, durante essa operação legalidade, vinculada à operação Covid, em que vários órgãos da Prefeitura têm participado, tem um trabalho conjunto, procedemos à abordagem ali num posto no Setor Sul, e durante a verificação, um sujeito foi encontrado aí com a pistola calibre 9mm, um rifle calibre 22 e quase 400 munições. Agora, esses postos ali do Marissa, Setor Sul, durante a noite eles viram verdadeiras boates e locais de festa. Ele estava em um ambiente desse? Sim, exatamente. Até pra mostrar, materializar aí que nós estamos trabalhando incessantemente em todas as áreas da cidade. Quando nós vamos pra regiões mais periféricas, só muda a questão de calibres ou da qualidade da droga que é encontrada. Mas qualquer ambiente de Goiânia que se vai, infelizmente, que temos encontrado aí, são menores em festas regadas a drogas e álcool, e maiores aí, descumprindo além das medidas restritivas em relação ao decreto do Covid, também em todos os crimes que envolvem a nossa legislação. Então, não seria exagero a gente dizer que nessas festas e aglomerações que funcionam nesses postos de combustíveis durante a noite e final de semana, tem inclusive bandido, traficante e pessoa armada lá. Com certeza, Lóris. Deixar claro que a gente jamais, jamais vamos criminalizar os eventos, as festas, os comerciantes sérios, as boates, lojas de conveniência, distribuidoras. Fato é que esses criminosos aproveitam da aglomeração de pessoas pra se infiltrarem no meio, estar vendendo drogas, traficando ali o entorpecente, fazendo também o comércio de armas e munições e portando armas de fogo, que pode acabar aí numa situação ainda mais grave, descambando ali pra uma briga, uma confusão, alguma coisa aí que pode estar tirando a vida, inclusive de inocentes. Agora, essa droga seria para venda? Venda e uso, Lóris. Infelizmente, tá banalizado, né? Como eu disse pra você agora há pouco, se você vai da região periférica ou vai pra essa região nobre, a única coisa que muda é a qualidade da droga que tá sendo utilizada. Eu venho dito aqui, às vezes que nós temos tido oportunidade aqui no Balanço Geral, e são muitas as vezes, agradeço a vocês por isso, que essa pandemia, o pessoal tá muito focado na questão de simplesmente as restrições médicas, empodêmicas, essas questões todas, mas tem muitos crimes aí que estão envolvidos nessa situação, que queira pandemia ou não, serão combatidos e tem, cada dia mais, aumentado. Parece que a sociedade, de um tempo pra cá, tem se perdido como se fosse o Armagedon. Agora, ele já tem antecedentes criminais, esse rapaz que era o dono dessas armas e drogas? Lóris, 41 anos, profissão, emprego fixo, não tinha passagem ainda. Deixar claro aqui que essas armas em questão aí são até armas registradas, ele tinha a posse dessa arma, não tinha o porte, são coisas totalmente distintas. A partir do momento que você recebe o direito de ter a posse de uma arma, você tem que entender a diferença sobre os dois. Eles estavam no local onde elas não poderiam estar, causando risco, inclusive, pra ele. Ele não tem ali a liberação, não tem a autonomia jurídica e o treinamento necessário pra estar com essas armas nas ruas. Poderia cair na mão de marginais e acontecer coisas que não se deviam. E outro detalhe também é que armas não combinam com bebidas. Quem quer ter arma e quer ficar por aí se embriagando, tem que escolher uma ou outra coisa. Obrigado. 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 Obrigado.